E aí, DJ, o tomado vai falar... DJ! Reaboração da Conferência! Não tente bater de frente! Landema de receita de frente! Reaboração da Conferência! Isso não vem... Não tente bater de frente! Conferência do Cor RUSS Política do Corriu E aí DJ, é o problema da fama DJ, a abolação da conferência Não tem se bater de frente Não tem se bater de frente Não tem se bater de frente Se inscreva no canal.